E aí meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Manu Razor E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo de Roblox pra vocês Eu sei que tem muita gente com saudade de Roblox e me pedindo pra caramba aqui no canal Então eu trouxe hoje esse vídeo aqui muito legal que a gente vai fugir da prisão Eu não tô aqui sozinho, tá também aqui a coelha E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é coelha E pra você meu amiguinho que tá chegando agora no canal e é novo aqui e não é inscrito ainda Se inscreve agora clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se Marca aí o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Me segue nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição O canal da coelha também tá na descrição E é isso aí, pega sua pipoquinha e seu refrigerante e vamos começar o vídeo Coelha, eu fui preso porque eu estava comendo cheeseburger, sabe aonde? Na onde? Na... no cinema E lá só podia comer pipoca Tô brincando Eu fui presa porque eu apanhei de uma menina Uai, você apanhou de quem? Por que ela bateu o seu? Porque eu roubei o pão dela Você roubou o pão da menina? Tinha que ser agulosa, né? Tinha que ser Olha, tem um cara falando aqui, ó A saída é por aqui Vamos sair daqui, coelha Cuidado com esse gás aí, ó Deve ser venenoso Provavelmente Ai meu Deus É por aqui? Ok, vem É Ah, meu Deus, quase levei o tiro do policial Quase levei o tiro também, cuidado com esse policial Ai, vem Pula devagarinho, devagarinho, ó Ah, coelha, você me empurrou, coelha Arrasou Você tá me empurrando, vem Aqui, ó Cafeteria Eita Coelha, vamos tomar café Mas espera Não tem café aqui, coelha Não tem, a gente tem que fugir É verdade, vamos fugir daqui Tô um pouco se lascando pra café da prisão Quero tomar café na minha casa Vambora Eita Calma Meu Deus Beleza Beleza, coelha Ah, mano, mentira Que eu voltei lá na cafeteria Espera aí, coelha, espera Tô chegando Calma aí Aqui, coelha, cheguei Ah, já sei porque eu voltei lá Porque eu tinha a nossa de cima de você Uai, como é que eu vou pular isso aqui? Aqui Pula aí Vamos? Vamos Então vai Eita, e agora? Ok, o que eu faço? Toma cuidado pra não escorregar nesses Acho que é cocô Eu acho que é lama Eu acho que é cocô Ai, é cocô mesmo, é coisa de esgoto A gente tá ficando pelo esgoto Criado, coelha Tinha uma saída melhor, não? Corre, 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 azor Corre, azor Não tinha uma saída melhor? Tinha que ser pelo esgoto mesmo? Tinha Você tá reclamando A gente tá fugindo da prisão Ah, mas eu não queria encostar no cocô, né? Vamos em qual? Ah, acertou a cor Ah, minha corzinha Amarelinho O que que é isso aí? Isso aqui é uma... Ah! Acho que é aqui, ó Não, pera É aqui, ó No verdinho Vem Tô esperando você Agora aqui eu boto a câmera de lado Ah, é legal que já morri Ah, mano Que mentira, velho Olha lá Eu nasci lá atrás de novo Beijos, né, querido? Beijos Você tá de brincadeira comigo, velho Só pode ser Vou esperar você, vai Só pode ser brincadeira isso aqui Você voltou tudo? Não Não Não, você tá Eu voltei no negócio de cocô Meu Deus Tô chegando Tô chegando Por quê? Mano, cadê o checkpoint? Eu não tô achando o checkpoint Eu acho Tem checkpoint? É automático, eu acho Será? Que não tá vindo? Olha o... Vem logo Não reclama Vem Tô chegando Pode chamar Mas espera Ô, coelha Será que vai ter policial esperando a gente lá fora, não? Eu não quero levar ativo, não Tomara que não, né? Não, meu Deus Vai, vai na frente Vamos, vamos, vamos Tô te seguindo Você conhece a saída já? Que? Se eu conheci a saída, não Nem eu Peguei mapa com aquele moço que tava lá Não ensinou na cadeia lá Daí ele falou que eu podia sair por aqui Ele falou, ó Vai seguindo o percurso Mas ele não falou pra mim que eu ia ter que encostar em cocô Que ia ter lava nas coisas Ai, ai, meu Deus Cuidado, se mexe isso Isso se mexe? Nossa, Deus Espera Olha esse machado, coelho Olha o tamanzão dele Então Meu Deus A gente precisa tomar cuidado Calma, tem tempo Ah Opa Meu Deus Beleza Passa, 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 passa Aqui, espara Aqui, para Aê, ok Quase pegou em mim, ó Deixa eu correr Corre, 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 corre Cheguei Ai, meu Deus Agora aqui, coelho O que é isso aqui? A gente não pode pisar no vermelho Ah Espera Oi Oi Beleza Tem um cara aqui também, coelho Que tá fugindo Ah, mãe Cadê você? Quase morri Ali é muito invisível O que é isso? O que é isso? É sangue? Isso aqui é sangue? Eu acho que sim, hein Ai, ai, ai Será que vai morrer? Acho que muita gente tem que passar Ai, também Meu Deus Será que vai chegar mais? Eu vou cair Quase cair Cuidado com esse teto que ele fecha na cabeça Não vai não Qual é? A que é vida louca, rapazeiro Olha esse cara com umas espadas nas costas Pronto Tá vendo? Tô vendo O cara é ninja, né? Vem, vem, vem É gordinho Sabia que eu também tenho habilidade ninja, coelha? Deve ter É sério? Eita, caí Tô vendo as suas habilidades ninjas Tem habilidade de botijãozinho de gás Ai Pronto, passei Eita, tem outro negócio desse aqui Ah, meu Deus Aqui eu vou parar, ó Vou te esperar Não, acho melhor não Porque aqui tá muito perigoso Paciência comigo, tá? Paciência Ai, quase morri Ai, meu Deus Aqui do fachado Tô te esperando, tô te esperando Vem por aqui Tô te esperando no mesmo lugar Que música é essa? Eu já tô logo pra te encontrar Hum Ah, morri Os dois morreram que nem cocô Meu Deus Eita, e agora? Agora a gente já tá na rua, hein? Agora a gente já tá na rua Conseguindo sair da prisão Falta pouco, então? Eu? Falta pouco, então Pra gente sair fora Falta muito pouco Beleza Espera por mim Mano, tem um sangue aqui, velho Alguém morreu aqui Eu acho que esses machados, coelha Toma cuidado Ai, meu Deus Ai, quase que o machado fechou em mim Deixa eu correr, corre, corre Corre! Tô correndo, tô correndo Tô correndo, Jérison Vou passar reto Foi Ok, calma Tô aqui junto com o amigão aqui Ele vai me ajudar Confia nesses caras não Ele é ex-presidiário também Ai, meu Deus O machado Você morreu? O machado Ai, quase fechou em mim Meu Deus Eu não vi que tinha o machado Vai, tô aqui no finalzinho te esperando Tô no finalzinho Tô já terminando No mesmo lugar Jérison Cadê você, Jérison? Corre! O moço aqui morreu Ele caiu em algum lugar Ai Vem com ele Tô chegando, tô chegando Olha pra mim De bracinho pro ato Pulando pro lado Pro outro Esse é o garoto Opa, machado Já tinha esquecido de novo É o quê? Já tinha esquecido de novo Dessa parte do machado Então olha pra cima Vai, corre, corre Olha pra cima Que eu vim ter coelha Agora é qual? Andando pro lado Andando pro outro Olha o bracinho pro alto Garoto Pela lógica Pela lógica Aquele outro Eu lembro que foi assim E depois foi do canto também Vê se vai Foi? Nossa, foi a mesma coisa Né? Toma cuidado Pra não pisar no sangue Ai, meu Deus do céu É meu sangue aí Seu sangue? Sai daí, parceiro Aqui, ó Só pula assim Pula assim igual eu Sim É o carinha que tava ali na minha frente Vem, coelho Cuidado com isso aí Meu Deus Pule na moto Vamos escapar Vamos pular, coelha Pula aí Vamos Eita Agora é só Olha só Misericórdia Vemos pra cá Olha quem fugiu da prisão Mas espera, coelha Tem um Bob Esponja ali Você viu? Vi Olha isso Que louco Ai, dá pra gente virar eles Eu acho Dá? Sim, é fantasia isso Eu quero pegar esses poderes aqui, ó Será que aqui tem poderes? Deixa eu ver Sai daí, moço Quero pisar também Você conseguiu pegar poder? Não tô conseguindo Não, acho que não é poder não Eu não sei o que é isso Ó Eu sei que eu vou virar Oi, tudo bem? Nossa, cadê eu? Você virou invisível Ei, você virou assim de bochecha É estranho E agora você ficou da invisível Você é da filhinha de uma folha Gente, peraí, você sou muito magra Como eu queria ser magra desse jeito Eu tô bem assim, gordinho mesmo Desse jeito forte Na verdade eu não tô gordinho Tô forte em coelha Sabe isso, né? Deve sim É lógico que eu tô forte aqui, ó Olha pra mim Nossa, gente Dá pra pular alto nesse Nossa Mudou Ela mudou a posição agora É sério? Deixa eu ver Why? É mesmo Quando ela pula Ela fica doidona Pula Sumiu Sumiu Agora voltou Que louco Que da hora, mano Acho que só esse aqui Que pula mais alto E pula até um pouquinho mais alto É Mas espera E essa água aqui Que não funciona Né? Eu quero nadar aqui um bocadinho Ó, eu tenho outra cena de bochecha agora aqui, ó Olha como você anda Você tá andando agora com a perna pro alto Olha os passinhos do Romano Vai Não, tô brincando Tô jogando capoeira aqui Vamos pro lado Vamos pro outro Olha o bracinho pro alto, garoto Invetei Olha pra mim Olha pra mim Eu sou uma bailarina Tá igualzinho mesmo Essa perninha aí pro alto Sabe que você me lembrou Aquele meme novo aqui Que a galera tá usando É Como é que é o nome? Sweet dreams Uma parada assim Já viu? Sweet dreams Espera, eu vou virar um também Vai Qual que você acha que eu pego aqui? Pega o Bob Esponja Bob Esponja? É mesmo Cadê a minha corzinha? Olha que bonitinho Por que só ela que é magricela? Vai saber, né? Cadê você? Eu tô invisível Olha aí galera Eu virei o Bob Esponja Que bonitinho Eu tô invisível É invisível Achei, eu sei Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço do Mano Razor Fiquem com Deus Valeu, falou E tchau Tchau